Saí alguns jogadores e é normal entrar novos jogadores e espero que eles venham a trazer qualidade e contribuir para o clube. Na Liga Europa o nosso objetivo é entrar na fase de grupo, isso é claro, fazer esse mata-mata e conseguir a classificação para a fase de grupo, esse é o primeiro objetivo nosso. Em termos do campeonato é fazer melhor o que nós fizemos na época passada, igual eu falei, se vai ficar em primeiro, segundo ou terceiro, só o tempo dirá. A Liga Europa já conhece os jogadores, a característica dos jogadores, nós jogadores também já estamos entrosados com nossos companheiros, então isso fica mais fácil para fazer um plantel forte.